Eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando se mudar minha linha Tentando ver meus sonhos cancelados Mas arrumiu a sua voz Quando aquela perna removeu Depois de quatro dias ele reviseu Peço que não há outro que possa fazer Aquilo que sofre não me tem todo porém Eu preciso um pranto de minha gris Revolva minha letra Chama pelo nome Pela minha história Resulta os meus sonhos Revolva minha vida Faz o milagre Me toca nessa hora Me chama para a cor Revolva minha letra Revolva minha letra É que eu preciso um pranto de paz Revolva minha letra Revolva minha letra Faz tempo que eu não venho a todo dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando que vêm meus sonhos cancelados Lázaro uniu a sua voz Quando aquela perna removeu Depois de quatro dias ele reviseu Depois de quatro dias ele reviseu Depois de quatro dias ele reviseu Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que sofre não me tem todo porém Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Chama pelo nome O meu nome Pela minha história Jesus vem botte тем teuus sonhos Exculpa meu排 E vai, tu irá, e vim, e toca nessa hora, e quando vai na sombra, resucita o fim. Tu és a tua vida, a força de aí, tu és o vilão de Deus, e me quer desvanecer. Rebora o rei, saúra de uma cor Me chamando pra viver, uma história de poder Rebora minha fé Rebora o rei, o rei, o rei Rebora o meu sonho Rebora minha vida Que vai no milagre Rebora minha fé Rebora o rei, o rei, o rei Rebora minha fé Rebora minha fé Rebora minha fé Rebora meu sonho Adoro minha fé Rebora minha fé Rebora 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 Obrigado.